Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero debater com vocês sobre spoiler e sexualidade. Um tempo atrás eu fiz lá no meu Instagram uma reflexão sobre o fato de alguns personagens poderem ser plot twists, digamos assim, por conta da sexualidade deles. E isso gerou muitos comentários mesmo, e muitos comentários densos de pessoas realmente debatendo e mostrando seus pontos de vista diferentes. E isso ainda vem me fazendo pensar muito, eu acho que já faz quase tipo um mês que isso aconteceu e eu ainda penso nisso, então decidi vir aqui no canal e também trazer essa discussão pra cá também. Sintam-se livres então para deixar aqui nos comentários também a reflexão de vocês e se você é novo aqui no canal, já se inscreva e deixe o seu joinha. Primeiro de tudo, a gente aqui tem que explicar o conceito de plot twist, né, e conceito de spoiler. E spoiler basicamente é tudo aquilo que você conta pra alguém e que vai estragar a experiência dela de leitura ou de assistir um filme ou uma série ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, se um personagem morre no final, e isso é muito importante pra história, e você conta que ele morreu, você talvez esteja estragando um pouco da experiência dessa pessoa. E dentro disso também existem os plot twists, que são reviravoltas, né, basicamente falando em português. que é quando a história tá indo num determinado caminho e do nada alguma coisa acontece e tudo muda e você tem que descobrir agora o que vai acontecer a partir de um novo caminho. Usando um exemplo aqui bem simples, imagina que durante o filme inteiro a gente acha que o menino, ele é ali um ser humano normal, pessoa como eu e você, e aí depois, no meio da história, a gente descobre que ele tem superpoderes. Então assim, a história vai por um caminho completamente diferente agora que realmente ele tem superpoderes. Dito isso e explicando essas duas coisas, agora entramos de fato na nossa reflexão. Existem alguns livros que eles usam do personagem ser LGBT como uma forma de plot twist. E algumas pessoas encaram isso como spoiler. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar que um livro X tem personagem LGBT, algumas pessoas vão encarar isso como spoiler. Porém, não faz muito sentido a gente encarar isso como spoiler se isso é uma coisa básica do personagem. Se você contar para uma pessoa que dentro de uma história vai ter um personagem heterossexual, como tipo 90% da produção que existe no cinema, na TV e nos livros, não vai ser spoiler, porque as pessoas já estão esperando isso. A grande questão é que muitas pessoas já pressupõem que a grande massa da sociedade vai ser heteronormativa e heterossexual. Então, quando existe um personagem que ele é justamente o oposto disso, é considerado spoiler. Existem sim algumas histórias que o próprio autor tenta fazer com que o fato do personagem ser LGBT seja um plot twist. Mas eu considero isso completamente errado e eu considero isso de uma maneira muito porca de você desenvolver essa história. Eu já li alguns livros que fazem isso e, inclusive, tem um livro nacional em que, no final do livro, a autora pede para as pessoas não contarem que o personagem, ele é gay. E assim... Desde quando a gente é segredo para você, tipo, não contar para ninguém o fato de você ser LGBT ou não. Eu tenho um nicho aqui na minha estante que é só com livros com personagens LGBT. E, assim, se a pessoa chega para mim e fala que dentro desse livro aqui tem um personagem LGBT, vai ser mais um motivo ainda para eu ler. Em todos os casos de livros que eu encontrei em que os personagens serem LGBT eram plot twist, foram livros escritos por pessoas heterossexuais. De novo, então, são as pessoas hétero achando de que ser hétero é o normal e ser a parte que, tipo, você deveria ser. E aí, como você não é isso... Nossa, plot twist, reviravolta, spoiler. Deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Eu confesso que, para mim, não é spoiler o personagem ser LGBT ou não. Inclusive, sempre que eu vejo um personagem LGBT dentro de um livro, eu conto para as pessoas, independentemente se a gente descobre isso na sinopse ou só no final do livro. E outra coisa também é que eu não considero isso como uma forma de plot twist. Eu, no caso, se vejo isso de uma forma em que o autor tenta fazer como tal, eu simplesmente ignoro. Inclusive, eu fico até bem decepcionado quando isso acontece. Mas, enfim, me deixem aqui nos comentários. Vamos continuar debatendo isso. Então, mas, de qualquer forma, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, por favor, faça isso. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!